Essa tristeza De Deus em Deus meu coração não cansa Vem aí pra esperança de te recortar Pisa de Deus pra ir a frente a frente Só assim a gente vai poder começar Tó a tristeza Um dia desses vocês vão ter que partir É que a felicidade vai morar aqui É que a felicidade vai morar aqui Desse peito meu, nesse peito meu É que a felicidade vai morar aqui Desse peito meu, nesse peito meu É que a felicidade vai morar aqui Essa tristeza me acompanha há muito tempo Se alojou, criou raiz em mim por dentro Ninguém consegue me fazer apaixonar Enquanto isso eu vou correndo devagar De Deus em Deus meu coração não cansa Se tem ainda esperança de te reencontrar Quem sabe o bom sonho é a frente a frente Só assim a gente vai poder começar A tristeza Um dia desses vocês vão ter que partir É que a felicidade vai morar aqui É que a felicidade vai morar aqui Desse peito meu, nesse peito meu É que a felicidade vai morar aqui Desse peito meu, nesse peito meu É que a felicidade vai morar aqui Ah, tristeza Um dia desses vocês vão ter que partir É que a felicidade vai morar aqui É que a felicidade vai morar aqui Desse peito meu, nesse peito meu É que a felicidade vai morar aqui Desse peito meu, nesse peito meu É que a felicidade vai morar aqui Amém